O Stanford Bridge é um estádio localizado no centro da cidade de Londres, sede do Chelsea Football Club. Inaugurado em 1877, foi adquirido em 1896 pelos irmãos Gus e Joseph Mears. Com capacidade para cerca de 43 mil pessoas, foi inaugurado em 28 de abril de 1877. O estádio foi construído pelos proprietários do London Athletics Club para competições de atletismo e comprado pelos irmãos Gus e Joseph em 1896, mas só tomando posse em 1904. A intenção dos irmãos Mears era que o estádio recebesse partidas do mais alto nível do futebol inglês. Após fracassos em trazer partidas da elite do futebol local, resolveram vender o estádio. Mas por conselho de um amigo chamado Fred Parker, os irmãos Mears resolveram não vender e sim criar um clube para disputar partidas nesse estádio, surgindo assim o Chelsea Football Club. Música 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 Após obras de modernização, visando a segurança e conforto dos espectadores, a capacidade do estádio foi reduzida. Seu recorde de público deu-se em 12 de outubro de 1935 no clássico londrino contra o Arsenal, quando foram registrados 82.905 torcedores. Música 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 Galera do Equibancado, a gente está com um fã de Coreia, da Coreia. Que jogadores de São Paulo você conhece? Eu conheci antes de Leandro Gamin. E aí pessoal? Não, não, nãoçam, não. Não, não. Não, não, não. Galera. Galera do Equibancado, Walera do Equibancado, em Valeria, né? Eu conheço um gol para o Olimpíadas, para o Rácio, o Rácio. Hulk, Galera, e Damian, os três conexões são muito boas. Eles jogaram com a equipa de nacional. Você já falou toda o outro jogador agora. Wow. Olimpíadas. Oskar dos Santos. Sim, muito bom, muito bom de você conhecê-lo. Sim, muito bom, muito bom. Meu nome é Raymond, eu vou ser o tour guide hoje. Eu tenho Michael, Michael, aqui para o welfare e saúde. Eu quero que você tenha gostado de você, você pode fazer muitas fotos, mas há algumas coisas simples. Eu quero que você tenha gostado. Eu quero que você tenha gostado. Eu quero que você tenha gostado.